Nós estamos na Avenida São Domingos, local onde esse fato aconteceu. O caso, na verdade, foi nesta residência, próximo ao numeral 2059. Na verdade, em frente a esse numeral aqui. Três pessoas estavam na residência. Se trata de Jefferson Tainan dos Santos, 19 anos, Brenda Ribeiro Lopes, de 21 anos, e Maurício William Lopes, de Lima, 20 anos. O Jefferson e a Brenda acabaram sendo baleados, foram encaminhados para o Hospital Universitário de Maringá, mas a pessoa de Maurício William Lopes, de 20 anos, não teve a mesma sorte. Ele também foi alvejado pelos disparos, mas acabou morrendo aqui mesmo no local. Aqui na residência, veio o pessoal do SEAT, o pessoal do SAMU, Polícia Militar Civil e também o pessoal do Instituto Médico Legal para recolher o corpo, então, do Maurício, que foi levado ali para o Instituto Médico Legal da cidade de Maringá. A polícia agora aguarda que os dois que estão internados no Hospital Universitário possam se recuperar e dar mais detalhes do que aconteceu. Seria certo de contas? Seria alguma rixa? Alguma treta? Por que motivo a pessoa ou as pessoas vieram até a casa aqui e atiraram contra os três jovens? Os moradores e também comerciantes aqui da região ficaram surpresos com a situação e conversou com a gente, até porque os meninos não tinham rixa, não tinham treta com ninguém aqui próximo da casa. É surpresa, eu cheguei aqui e nem sabia, fiquei sabendo depois que eu cheguei hoje aqui no serviço. Então eram pessoas tranquilas, aparentemente? Aparentemente, sim. É porque a gente fica aqui só de dia, na parte do dia, né? Então não tinha problema nenhum. De dia tranquilo? Tranquilo, não via nem movimentação deles de dia. Tranquilo, não via nem movimentação deles de dia.